Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Você tá filmando por quê? Não pode filmar de dentro não, pô Seu polícia? Seu polícia? Então chama o 9-0 pra ajudar Você tá mentindo Não estou Você tá mentindo, porra Você tá mentindo Não estou Você tá mentindo Não estou Tá com o caixa com a gente ali A gente fez um funcionário Estava conversando Você tá mentindo Você tá mentindo Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias